Gente, boa tarde. Meu nome é José Carlos Rodrigo Nascimento. Sou militante do MST. Moro aqui no assentamento Augusto Santo, Instituto de São Volto de Coaraci, na Bahia. Sou militante do MST há 20 anos. Fiquei 20 anos coordenando o setor de saúde do estado da Bahia. Hoje faço parte do setor de saúde regional. Aqui o que eu estou me servindo, mostrando aqui algumas das nossas plantas que nós temos aqui. Como temos a Capebra e em alguns lugares a Pariparoba. Ela, quanto serve, como um depurativo sanguíneo para desinformação renal. E temos também aqui uma outra planta que é conhecida aqui na região por desinchadeira. Essa planta ajuda a desinchar pernas, locais inchados com apumo de água. Aqui nós temos o nosso carro-chefe, gente. Nossas mobilizações, que é a nossa popular erva Macaé, que em alguns lugares se conhecido como Mulambo. Outros, João Arrieiro. Outro chá de burro. Essa é uma planta que nós não podemos deixar de carregar nas nossas mobilizações, porque é responsável por toda a nossa cura das diarreias, das menstruações em excesso, das hemorragias. Temos também aqui mais alguma planta, uma cela galeiga, que é um calmante, um decorativo, e serve para muitos males. Então, esse é um pouco do que nós temos aqui. Um pouco aqui do meu quintal, aqui, onde a gente tem algumas plantas mais. Não são muitas. avaliadas aqui, mas a gente tem uma quantidade, eu procuro estar mantendo aqui nesse quintal meu. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui a nova algina. é uma planta que serve um lugar lá de pirão. Essa é a planta aqui. E a gente vem fazendo um trabalho há tempo já de preservar essas plantas. Vamos dar mais um pouquinho de cuidado aqui para não caísse, gente. Aqui, nós temos aqui também um pote de aço, para que eu mostramos na minha casa, que é um silêncio, né? E agora, nós temos aqui também. Olá, companheirada. Bom dia, boa tarde. Eu sou a Terezinha. Sou do assentamento Osiel, Alves Pereira, em Governador Valadares, Minas Gerais. Sou da direção estadual do setor de saúde. E me senti na vontade de conversar um pouco sobre as bruxas do MST. o que é ser bruxa nesse movimento. Então, o Movimento Sem Terra completou seus 35 anos. E nesses 35 anos de luta, as mulheres sempre tiveram nas frentes das lutas também. E para falar das bruxas, não tem como não lembrar das nossas avós, das nossas mães, e lembrar das ancestrais, já de muitos anos. Então, as mulheres, elas detinham do conhecimento popular, das plantas medicinais, da alimentação, do próprio corpo, da sexualidade. eram as curadeiras que benziam, eram as mulheres que cuidavam, eram as mulheres que conspiravam a favor da liberdade das mulheres. Então, essas mulheres que detinha desse conhecimento popular, a partir da chegada da invenção científica, elas foram retiradas delas esse direito de manifestar esse conhecimento, de fazer os partos, de benzer, de dar as garrafadas, de remédio. E, então, foi aí, esses registros, ele veio a partir do século XV e do século XVII. Então, essas mulheres, por aí é que veio a queima as bruxas, para destruir este conhecimento popular. Mas isso não foi suficiente para calar as mulheres. As bruxas continuam, continuam cumprindo o seu papel de cuidadora, de conhecedora, de trabalhadora, na produção de alimento, na defesa e na implementação da agroecologia. Então, para o MST, essas são as bruxas. E, para conhecer mais essa história, das mulheres, do MST, do setor de saúde, tem o material que foi produzido em parceria com a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, que é o caderno dos 20 anos do setor de saúde, do MST, 30 anos do SUS. Essas bruxas continuam defendendo o SUS, o conjunto do movimento continua defendendo o SUS por reconhecer que é a única política de saúde que dá conta de atender a classe trabalhadora. Então, o SUS, ele, né, ele tem que estar na pauta do dia e agora, nessa crise da epidemia do COVID-19, nós podemos perceber o quanto o SUS é importante. Se não tivesse o Sistema Único de Saúde, teria morrido muito mais trabalhadores e trabalhadoras, né, do que o que morreu. Então, continuamos na luta pela agroecologia, pela saúde, pelos cuidados e mulheres em luta e saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime. Por isso é que continuamos na luta e seguimos firmes. do que o SUS e o SUS